Por favor, não mostre esse vídeo para nenhum bolsonarista. O ritual de KitKat é tradição há décadas. Vamos dar um break? A família tradiçoeta brasileira é limitada até para fazer boicote. Eles compram bis para filmar depois jogando no lixo. Eles entopem a privada. Mas é assim que funciona. Quando cada brasileiro entender o poder que tem, essa turma para de lacrar e fazer a gente de otário. Fechou? Bis, comigo agora é um lixo. Eles expõem suas crianças. E o bis aqui, Vitória, aqui, ó. Não pode comprar porque é da Lacta e é do Felipe Néstor. Não pode comprar porque ele é petista. Eles divulgam o chocolate para quem está fora da bolha. Eles, preconceituosos que são, aderem às cegas a uma marca LGBT friendly. Vambora, filho. Agora é só KitKat. O mundo vai pra frente. E essa gente, pelo visto, vai acabar comendo pedra. O mundo vai querer pra frente. Agora é mesmo. Obrigado.